O anjo Cristo descerá sobre ti o Espírito e a virtude do alto Cristo que cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que te há de nascer será chamado filho de Deus e a gente também não me deixa porque diz assim porque para Deus nada é impossível, né? Eu agradeço a Deus por mais um ano que está se arrumando pela vitória de cada um de nós não só eu como cada um dos irmãos tem recebido da parte do Senhor e a gente agradecer a Deus e a gente nunca pode dizer que a gente não tem algo para contar da parte do Senhor eu assim, nunca das vezes quando eu comecei a avaliar na rua de Alagoas eu confesso que os irmãos me davam a oportunidade eu caguei de água no canto mas eu, assim, mas é um nervoso, né? mas como é que a gente se esforça? mesmo que a gente, nunca das vezes a gente erra, não te fala mas me importa até que a gente já fala com a água da parte do Senhor, né? e a gente também tem que se esforçar porque quando é que a gente pediu, né? a gente não pede, né? a gente pede, a gente... como é que... assim, a gente pede a Deus a gente quer receber a bênção alcançada, né? da parte do Senhor porque é diferente da vida, né? até aqui, aprende daí agradeço a Deus, irmão como o meu Deus falou assim, pelo fato da gente ter vindo para aqui, né? para essa congregação os irmãos ter abraçado a gente e acolhido, né? de uma maneira especial né? que tem acolhido até agora e eu creio que vai continuar com ele, né? abraçando a gente porque quando eu saí quando lá fechou eu disse meu Deus, como é que eu vou agora para me progregar para me acarmo na igreja daí nasce vai ser muito difícil, né? porque nasce e não sabe ficar em casa nasce ali sempre tem assim, sede da palavra de Deus ele sempre gosta de ficar na igreja né, irmão não é o que dica que muitos jovens não gostam, né? mas às vezes as pessoas especiais no meio é como que parece que eu sinto mais desejo da presença de Deus e sempre ele ficava me perguntando mas Deus é tão maravilhoso que Deus mandou ali o irmão do lado e Deus sempre me abençoou o irmão do lado a sua vida né? e o irmão do como ficou sabendo foi lá na minha casa e perguntou minha irmã e hoje eu não tenho contigo aqui né? eu agradeço a Deus e como é que me agradeço o Senhor que o Senhor tem pedido que o Senhor tem dado a minha esposa né? pela culpa que o Senhor tem concedido a meu irmão a José né? porque os irmãos que não sabem como eu falei meu irmão quando aceitou Jesus ele estava com uma enfermidade nem ele vem nem dia e eu penso que ele achava o que é que eu vou fazer e ali Deus curou meu irmão e eu louvo a Deus irmão porque até aqui eu que não consegui ganhar três da minha comida através de mim três da minha comida eu já tinha conseguido eu consegui ganhar meu irmão hoje eu consegui ganhar minha sobrinha que ela foi me violada na minha casa quatro anos hoje ela está apachada buscando o Senhor mas o primo é que ela conheceu a palavra de Deus né? o tempo que ela ela esteve ali ela esteve assim adorando o Senhor o larvão junto com o jovem no grupo né? por isso que eu me sinto feliz mas hoje sempre que ela conversa comigo ela não tinha eu estou indo para a igreja não vou esse né? mas ela não está assim porque eu desejo como ela estava mas o bom que ela está indo né? o bom é esse né? eu agradeço a Deus irmão por tudo que o Senhor tem feito na minha vida então irmão como eu falei né? que eu não me terminei o meu irmão aí meu irmão foi para o médico o médico disse que ele tinha que fazer fisioterapia e aí irmão eu confesso para os irmãos que o médico nem mexeu no dedo do meu irmão quem mexeu foi o Senhor o Senhor o Senhor Deus refudou meu irmão meu irmão sentia tanta dor irmão no dedo muitas vezes ele chegava lá com o dedo e não veio hoje o tempo no meu irmão está normal assim minha sobrinha do insodio só Deus veio para fazer isso né? porque meu irmão passou por não não chegou a fazer fisioterapia mas o Senhor chegou ali no olhar dele sobre aquela enfermidade que meu irmão estava sentindo e Deus mesmo quando a gente não aguenta ele chega na vida da gente e ele age chegou no momento de Deus que meu irmão não aguentava de dor às vezes a gente diz assim uma coisa muito grande mas não se fala para um lugar para os outros né? e qualquer pessoa avisa até qualquer coisa na minha da gente pode mas eu louvo a Deus irmão porque Deus ele curou meu irmão em nome de Jesus agradeço agradeço por tudo que o Senhor tem feito por mais um ano que está se afundando por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida pela bênção recebida agradeço a oportunidade em nome de Jesus agradeço Obrigado.